E começou hoje o feirão Limpa Nome aqui em Joinville. É uma oportunidade para quitar dívidas com bons descontos, até de multas e juros. E vai até quinta-feira. Muita gente começou a segunda-feira na fila. Cheguei às 7h30, 7h40. Já quer resolver logo? Já quero porque eu tenho que ir para a Pissar, eu tenho que trabalhar, tenho trabalho lá para fazer. E aí, tenho que fazer rápido para ir para o serviço. A expectativa de Paulo é a mesma de muitos trabalhadores. Pagar dívidas e ter uma noite de sono sem essa preocupação. Eu comprei um imóvel e esse imóvel estava em regular quando eu comprei. E daí eu paguei 6 mil de PTU atrasado, essa taxa de lixo ficou para trás, está até hoje. Daí hoje está aí, tem que acertar isso. Para resolver situação como a dele, o Procon está realizando o feirão Limpa Nome de hoje até o dia 25 deste mês. No térreo do Centro Eventos Calhansen, das 9h da manhã até as 5h da tarde, consumidores que por algum motivo deixaram de honrar os compromissos, serão atendidos por ordem de chegada para renegociar essas dívidas. Os participantes aqui do nosso evento, do feirão, eles estão vindo com propostas muito boas, de desconto de juros, multa, com abatimento dos valores. É para a pessoa realmente poder botar a vida em dia. Quando o inadimplente chegar no feirão, ele será recebido pela equipe do Procon para tirar dúvidas. Depois, ele será encaminhado para as mesas onde os profissionais de instituições bancárias da Companhia Águas de Joinville, Celesc e Prefeitura estão posicionados para fazer o atendimento. Uma das novidades do feirão é que ele é feito no evento do modo híbrido, né? Então, algumas entidades bancárias, principalmente, não vão estar aqui, mas vão estar na plataforma do consumidor.com.gov.br e nós do Procon vamos estar aqui negociando pelas pessoas. Também a empresa Claro de telefonia, ela nos disponibilizou um 0800 especial para esse evento, para poder negociar da melhor forma possível quem tiver dívidas com a Claro Telefonia. Para agilizar, os inadimplentes devem levar os comprovantes de renda e de gastos como água, luz e aluguel. Esse pedreiro foi o primeiro a assinar com a Celesc a renegociação da dívida de R$ 2 mil que deixaram para ele. Não, ele alugou um apartamento e não podia pôr a luz no nome dele, eu mandei pôr no meu e acabou que sobrou para mim a dívida. Pelo menos sai da dívida, limpa o nome, tranquilo. A expectativa do Procon é que nos três dias de feirão, pelo menos mil negociações sejam concluídas.